Vamos fazer uma prova real aqui, só para vocês verem. De fato, uma campanha ativa e uma estratégia que eu usei na prática, funcionando. Dentro do Mercado Livre, a gente recebeu esse seller. A gente recebeu não, é um seller antigo, muito antigo. Ele já está comigo faz quase três anos em atendimento. E ele tinha uma queixa muito constante. Ele chegava toda a reunião e falava, eu não gosto da publicidade, estou pagando muito, meu acus está em 9%. E quem faz publicidade, olha um acus deles e fala, olha, está bom, está ok, gente. E ele reclamava, não, não estou gostando, está muito caro. E aí ele falou, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso mudar. Eu fiz uma proposta de uma estratégia e eu comecei a acompanhar essa estratégia semanalmente, eu vou contar para vocês qual foi a estratégia, mas só para mostrar para vocês o resultado, eu comecei a mudar essa campanha em outubro. Em novembro, eu consegui baixar o acus para 6%, mantendo, aqui, é legal vocês verem. Olha a receita e o investimento. Agora, olha a minha receita e o meu investimento. Eu baixei o acus mantendo qualidade, mas para isso eu precisei fazer uma escolha correta. Qual escolha você fez para chegar nesse resultado? Essa empresa aqui, ela trabalhava com produtos do FU. Então, o que eu fiz? Eu tirei todos os... Vai um pouquinho contra, mas eu tirei todos os produtos que eram de catálogo dessa campanha, porque eu tinha muitos anúncios de catálogo, eu removi os produtos de catálogo, porque eu não queria ter competitividade em determinados momentos. Trouxe para cá só curva A. E eu tenho, sempre com os meus clientes, duas estratégias que eu trabalho sempre. Uma campanha de curva A, que é a minha campanha que eu chamo de lareira, aquela que eu vou manter sempre aquecida a conta, e uma campanha que eu uso para testar produtos novos. Então, eu vou lá, aqueço ele, teste nessa campanha nova, com acus maior, exposição maior, e depois trago para cá. Eu desativei essa campanha que eu uso para aquecer. Não tenho ela mais ativa, eu só tenho a campanha de curva A. Selecionei só bons anúncios, Fulfillment, e que tinha estoque. E aí, eu consegui mudar o resultado da campanha para esse número que vocês estão vendo. Foi rápido? Assim, não. Olha quantos percalços eu passei aqui. Tive que mudar a estratégia aqui, tive que mudar a estratégia aqui, mas, no final, eu consegui trazer um bom resultado, que era o que ele queria. Mostrando para vocês, na prática, o que eu fiz e o que funcionou, eu preciso que vocês entendam esse gráfico. Dentro do Mercado Livre, quando vocês colocam comparar com e olhar o período anterior, para ficar mais fácil da gente comparar, eu coloquei 30 dias, para ficar mais justo. Se vocês olharem aqui, a data exatamente que eu filtrei foi dia 12 de novembro. A venda por publicidade, ela subiu 13%, mas a minha venda orgânica caiu 6%. Me preocupo com isso? Não, porque a minha venda está crescendo. O meu clique aumentou, e isso aqui é uma referência para eu saber se deu certo ou não a minha estratégia. Não adianta nada eu mudar lá e meu clique cair. As pessoas não estão chegando. As impressões estão relacionadas à pesquisa. Então, sim, eu tive que melhorar a minha pesquisa e o meu investimento, ele só caiu. O meu Acus caiu muito, o que para mim, extremamente positivo. Logo, o cliente, com certeza, está muito feliz com esse resultado. E eu fiquei bem feliz. Uma novidade para vocês saberem. Quando eu estava fazendo essa pesquisa para trazer essa prova real para vocês, eu quis trazer a campanha por dentro, porque algumas informações, elas são muito importantes para mim. Eu tenho impressões e impressões ganhas, impressões perdidas por orçamento, impressões perdidas por classificação. Uma estratégia que eu tive que utilizar de imediato foi mexer no meu orçamento. Por quê? Porque eu percebi que eu estava perdendo 17%. Automaticamente, eu lancei uma estratégia diferente aqui. É claro que nem tudo eu posso expor para vocês de forma tão ampla, porque não necessariamente cabe a todos a estratégia que eu usei. Se eu falar só de apostei em produtos curva e full, para vocês é muito amplo. É vago. É. Mas não foi só isso que eu fiz. Eu precisei mexer em Acus e precisei mexer em orçamento. Mas é coisa que é de forma isolada, que a gente tem que fazer análise. Aqui, na campanha, vocês perceberam que o Mercado Livre trouxe uma função diferente? O Mercado Livre sinaliza aqui a minha última alteração. Olhando lá em cima, o Mercado Livre traz impressões, ganhas, após a minha última atualização. Essa é uma função nova. A maioria de vocês deve ter visto no painel essa semana, se vocês viram. não é uma função que existia. O Mercado Livre traz essa função e ele está me dizendo o quê? Stephanie, depois da última alteração que você fez, a sua campanha teve um 7% de aumento de conversão. Aí, ele vai me fazer uma pergunta. Mercado Livre, sempre automatizando e me ajudando a crescer dentro da plataforma. Ele vai me fazer uma pergunta. Stephanie, já que você mudou e deu certo, quer que eu altere a sua campanha de forma automática quando você estiver competindo na primeira página? Então, só para vocês saberem, o Mercado Livre trouxe uma atualização e essa função, ela tem como principal objetivo trazer ali uma automação para o anúncio. eu não posso dizer para vocês que eu tenho esse teste, porque eu não tenho, e também não posso dizer que eu tenho resultado. Mas eu me comprometo com vocês a gravar um vídeo depois de 15 dias testando e mostrar lá no Instagram da Uni, que eu sei que todo mundo está seguindo agora. É só para fazer vocês seguirem o Instagram. Mas eu gravo, eu gravo. Depois de 15 dias, eu comecei a testar essa função, vou testar, vou ver se dá resultado e eu gravo ali com a minha opinião particular sobre a ferramenta para mostrar para vocês se funcionou ou não. Eu estou bem atrasada, mas se eu fosse começar uma campanha no Mercado Livre, começaria por rentabilidade, 15%, puxaria um anúncio de curva A, prioridade para anúncio que está no fundo e anúncio que eu tenho estoque. Stephanie, tenho cinco unidades, faço ads? Não. Por que não? Gente, é uma montanha russa Mercado Livre, a relevância demora muito para tracionar. Você traciona e perde, é um desperdício com o nosso investimento. Comece sempre com o orçamento, minha sugestão, de R$ 60,00, selecionando no máximo 10 anúncios e analise após sete dias. Eu trouxe para vocês aqui algumas informações que eu vou passar rápido. O orçamento diário, vocês devem analisar na campanha de vocês para ver se faz sentido se precisa aumentar ou não. As vendas com publicidade, os números de impressões e os números de cliques determinam se essa campanha estão realmente fazendo sentido no nosso canal. A gente precisa observar muito o custo por clique, porque isso está atrelado à minha exposição, quanto maior ou menor a exposição. Eu também preciso me lembrar de sempre ver se a receita está trazendo sentido atrelado ao Royas ou ao Acos, porque isso vai fazer com que eu tome as próximas decisões. e a possibilidade de novos marketplaces, caso a gente esteja testando em um ou outro ali na plataforma. e a possibilidade de ver